Música Música Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Nós estamos aqui mais uma vez a nossa edição do domingo à tarde às quinze horas nosso último programa do ano aonde sempre apresentamos os vídeos, mais de mil vídeos recebemos todas as semanas selecionamos alguns, como os irmãos já sabem já estão acostumados a participar dessa programação e hoje estamos encerrando então este programa, fechando o ano de dois mil e vinte e um com muitas experiências, com muitas bênçãos da parte do Senhor e quero apresentar aqui o meu homônimo, o meu xará pastor Walter Falsas, aqui do Rio de Janeiro a paz do Senhor, seja bem-vindo pastor Walter, a paz do Senhor a todos que acompanham o programa, último programa do ano, queria lembrar ao Senhor que eu participei do primeiro programa com esse formato aonde participamos juntos, interagindo e fazendo alguns comentários das respostas que os nossos irmãos mandam e é uma alegria voltar e terminar o ano com os irmãos é muito bom, então a promessa sendo cumprida porque sempre falamos a cada convidado que recebemos que eles retornarão para participar conosco aqui então fechamos a edição e eu nem tinha lembrança disso, fechamos a edição com o primeiro companheiro que participou conosco aqui nos comentários dessas perguntas nós louvamos glorificamos ao nome do Senhor por isso glória a Deus é muito bom meus queridos vamos dar início então ao nosso trabalho desta tarde as perguntas que já foram respondidas na Escola Bíblica Dominical hoje pela manhã recebemos uma bênção com os vídeos que já foram transmitidos também da transmissão antes do culto às nove e trinta com o pastor Gilson depois dos vídeos recebidos do exterior às doze horas e agora é a nossa vez é o nosso momento a nossa primeira pergunta então sendo que o assunto fundamental o assunto base é descobrindo os mistérios da vontade de Deus sendo que o texto base está em Efésios capítulo 1 do verso 3 ao 15 e a primeira pergunta que foi dirigida a todos diz assim quais os grandes mistérios do Evangelho que foram esquecidos no decorrer dos anos pelo cristianismo nós temos então duas respostas a jovem Gabriele Moraes de Ibirité Minas Gerais e a jovem Eduarda Galvão de Divinópolis Minas Gerais vamos ouvir com atenção assistir com atenção e depois o pastor Walter vai ter um comentário a fazer vamos assistir a resposta é a palavra que tipifica o pai o corpo que tipifica o filho e o sangue que tipifica o Espírito Santo ou seja a trindade a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus irmãos em resposta a primeira pergunta da EBD os mistérios do Evangelho que foram esquecidos ao longo dos anos pelo cristianismo são a palavra que fala do pai o corpo que fala do filho e o sangue que fala do Espírito Santo ou seja a trindade e o texto está em Efésios capítulo 1 versículo 13 em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade o Evangelho da vossa salvação e tendo nele também crido foste selados com o Espírito Santo da promessa a paz do Senhor Jesus então meus irmãos retornamos a participação das nossas jovens a pergunta é uma pergunta muito objetiva a resposta é uma resposta direta mas com certeza o pastor Walter tem um pequeno comentário a respeito olha é importante nós observarmos essas respostas pastor Walter que apesar de serem diretas e objetivas a operação da trindade ela é essencial para que os mistérios da glória do Senhor e a nossa salvação possam ser vividas da forma como agrada ao Senhor não existe salvação não existe revelação do mistério sem o reconhecimento da importância da palavra do corpo e da operação do Espírito Santo do Senhor revelando a vontade de Deus nesta hora em favor das nossas vidas simples direto objetiva mas talvez a resposta mais importante para o nosso entendimento esta tarde é verdade faz todo sentido meus irmãos porque são conteúdos com os quais nós vivemos já há muitos anos ou melhor desde os nossos primeiros passos no início desta obra mas que a cada dia o Senhor vem chamando mais atenção para isso porque este é o material é a base é a estrutura com a qual a igreja que está preparada para o arrebatamento aguarda o chamado do Senhor a grande investida desta hora nos fazer esquecer da nossa base do nosso alicerce tudo que nós vivemos parte desse ponto da operação do Pai do Filho e do Espírito Santo no meio da igreja Glória a Jesus muito bom vejam então aquilo que parecem ser perguntas tão simples tão básicas a profundidade que é extraída deste material nós glorificamos ao Senhor por isso nós temos agora então a pergunta de número 2 que diz assim com relação ao Evangelho o que é o mistério temos também duas respostas a jovem Beatriz Santos de Brasília e o jovem Murilo Miranda de Laginha Minas Gerais vamos assistir também e ao retornarmos temos aqui uma observação um comentário o mistério com relação ao Evangelho é aquilo que só o Espírito Santo nos pode revelar lá no livro de Mateus no capítulo 13 versículo 11 o Senhor Jesus está falando com seus discípulos que a eles seria dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles ou seja aqueles que não estavam seguindo Jesus não lhes seria dado isso acontece porque quando estamos presos à religião nós não temos a ação do Espírito Santo nas nossas vidas nós não temos o entendimento do clamor pelo sangue de Jesus da consulta à palavra da comunhão do corpo e nós não conseguimos alcançar porque a gente não passa da quarta medida mas quando temos o Espírito Santo agindo em nossas vidas nós conseguimos alcançar os mistérios do reino dos céus porque nós vivemos uma nova vida e agora vivendo em Cristo Jesus a paz do Senhor Jesus irmãos respondendo a pergunta de número 2 da escola bíblica dominical que diz com relação ao evangelho o que é o mistério mistério são as coisas que estão ocultas na palavra do Senhor que só são reveladas a nós através da comunhão com o Espírito Santo no texto em Romanos capítulo 16 verso 25 diz ora aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto a paz do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor duas respostas muito boas e nos chama a atenção a resposta da jovem Beatriz o que você poderia comentar para nós pastor eu vou ler o texto que ela citou ela leu o texto em Mateus 13 11 que diz e respondendo ele disse porque a voz é dado conhecer os mistérios do reino dos céus mas a eles não lhes é dando e me chamou muita atenção a colocação que ela fez sobre a quarta medida que para nós hoje entendemos didaticamente que fala da operação do Espírito Santo ou da ausência dele esse texto ele se aplica muito na igreja que está cheia do Espírito Santo nós estamos vivendo a essência do que ela disse e a essência do texto bíblico a nós tem sido dado conhecer dos mistérios da glória de Deus porque nós somos um povo que não rejeitamos a operação do Espírito Santo muito pelo contrário não extinguimos e oramos cada vez mais Senhor mais do teu Santo Espírito e menos da nossa razão menos do nosso entendimento e quanto menos de nós mais nós conhecemos o Senhor nos permite conhecer vamos dizer assim dos mistérios da eternidade isso mesmo ou seja somos totalmente dependentes do Espírito Santo por isso a identidade este vínculo de identidade que a igreja tem com o seu Salvador o Senhor Jesus por intermédio do Espírito Santo Glória a Jesus Glória a Deus vamos então a pergunta de número 3 existe evangelho sem mistério separamos aqui uma pergunta ou melhor uma resposta a senhora Keila Finotti aqui do Rio de Janeiro ela vai trazer então a sua resposta para nós e em seguida temos então um comentário vamos assistir resposta a pergunta 3 não conforme Romanos 15 16 ministrando o evangelho de Deus Romanos 15 19 na virtude do Espírito Santo Romanos 15 29 plenitude da bênção do evangelho de Cristo ou seja o evangelho sem mistério não tem fundamento não tem infraestrutura não tem compromisso com a palavra de Deus assim é religião obra morta o evangelho para esta vida a paz sem Jesus muito boa resposta da senhora Keila ela esteve conosco aqui na semana passada participou aqui do nosso programa e agora apresenta também um conteúdo muito bom na sua participação meu companheiro o que você tem a comentar a respeito olha comentar nada mais a chamar a atenção da resposta dela quando ela diz que o evangelho sem mistério não tem fundamento Jesus é o fundamento é a pedra principal angular de tudo que nós vivemos nos aponta o caminho por ele passam todas as doutrinas que nós vivemos é o segredo que está de Gênesis ao Apocalipse e nós precisamos entender que o evangelho sem Jesus revelado é religião mas o mistério revelado que é Jesus nos dá fundamento para estarmos preparados para o arrebatamento que é a grande benção a grande expectativa da igreja nesta hora muito boa essa resposta ela fala também sobre infraestrutura ou seja a igreja está estruturada pelo mistério pela revelação de Jesus no nosso meio vejam ficamos impressionados mais uma vez eu volto a dizer aquilo que parecia ser algo tão simples e alguns até pensando que poderia ser superficial nos leva a uma profundidade de alcance de entendimento abre para nós uma visão tão abrangente dos mistérios de Deus para esta hora nós só temos a glorificar ao nome do Senhor glória a Jesus vamos então a nossa sequência a pergunta de número 4 ao ler a carta aos efésios é possível excluir o mistério nós temos duas respostas o jovem Jandresson Batista Gaspar de Santa Catarina e o jovem Estevam Ribeiro de Cachoeira de Trapemirim Espírito Santo vamos então assistir com toda atenção A paz do Senhor Jesus irmãos respondendo a questão número 4 da EBD ao lermos a carta de Paulo aos efésios é possível excluir o mistério a resposta é não pois o mistério é aquilo que norteia a palavra de Deus na carta de efésios pois o mistério é aquilo que Deus quer nos trazer quer nos revelar como está no versículo 9 descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o seu beneplastro que propuseram em si mesmo então é a vontade de Deus nos revelar esse mistério que é o Senhor Jesus através do Espírito Santo então nós não podemos tirar o mistério ali da carta de efésios e nem da palavra de Deus pois quando nós tiramos nós tiramos o projeto de Deus para com o homem que é eleger o homem para revelar a salvação que é o Senhor Jesus e esse mistério sendo o Senhor Jesus então quando nós tiramos nós tiramos totalmente o projeto de Deus e colocamos um projeto do homem aonde o homem age por si mesmo e tirando isso nós colocamos uma religião um evangelho sem revelação entramos o misticismo como também podemos ver que se nós tirarmos a própria palavra de Deus ela nos diz em Apocalipse 22,19 e se alguém tirar qualquer palavras do livro desta profecia Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro então aquele que tirar qualquer palavra ou qualquer revelação ou até mesmo qualquer objetivo de Deus para o homem desta palavra Deus também tirará o seu nome do livro da vida amém a paz do seu Jesus mas o senhor irmãos meu nome é Estevam eu sou da igreja do IBC do ministério do pastor Eduardo Saldanha e eu estarei respondendo a pergunta de número 4 que diz assim ao ler a carta aos efésios é possível excluir o mistério a resposta é não porque de Gênesis a Apocalipse o mistério é o Senhor Jesus Cristo e em Efésios não poderia ser diferente pois quando Paulo estava no caminho de Damasco o Senhor Jesus se revelou a ele mostrando a ele o mistério que mais tarde Paulo escreveria aos efésios na carta de mesmo nome e ele mesmo seguiria esse mistério até o fim de seus dias conforme está escrito na carta aos Gálatas capítulo 2 verso 20 que diz assim já sou crucificado com Cristo em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim Paz do Senhor Jesus louvado seja o nome do Senhor meus irmãos vemos cada vez mais o interesse dos jovens em participar desse trabalho e eu creio que nosso querido companheiro tem um comentário a fazer acerca da resposta do Janderson do Janderson pastor Walter ele citou um texto no Apocalipse e diz que se o homem tirar qualquer palavra dessa profecia mas no entanto a pergunta diz assim ao ler a carta aos efésios é possível excluir o mistério o mistério é impossível de ser excluído da palavra e nós precisamos conhecer o mistério ou seja conhecer Jesus no nosso dia a dia nós convivemos com muitos mistérios mistérios da ciência mistérios desta vida que mesmo não os conhecendo não interfere nas nossas vidas nós seguimos vivendo nós prosseguimos os nossos dias no entanto a nossa alma para ter vida ela depende da revelação de Jesus não existe vida para a alma sem a revelação de Jesus existe vida no nosso cotidiano sem entender todos os mistérios desta vida mas não existe vida para a alma sem a revelação de Jesus há um texto bíblico que diz assim conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor então se o Senhor me permite uma palavra a todos que nos assistem é prosseguem conhecer ao Senhor não deixe de conhecer Jesus revelado pois a sua alma a nossa alma depende desta revelação de conhecê-lo bem para ter vida e vida em abundância na presença do Senhor agora Jesus muito bom e essa é a vivência ou a experiência da igreja todos os dias esta revelação constante e presente que fortalece a nossa alma porque perto está o nosso chamado triunfal para estarmos na eternidade louvado seja o nome do Senhor nós vamos agora a pergunta de número 5 e também em sequência a pergunta de número 6 a pergunta de número 5 diz assim podemos encontrar muitos textos que se referem ao mistério do Pai do Filho e do Espírito Santo e aos que agem na igreja cite os textos bíblicos que confirmam esta afirmação temos a resposta do pastor Eduardo Rodrigues de Florianópolis companheiro que sempre participa conosco aqui e a pergunta de número 6 como se revela o mistério na vida do crente temos aqui três participações o jovem Patrick Teixeira de Cateté da Bahia sempre participa conosco a jovem Stefani Bairil de Cachoeiras do Tapemirim e temos também a senhora Laís Madeira Piúme de Minas Gerais vamos assistir a pergunta número 5 em sequência a número 6 e os comentários vamos estar atentos rapazes do Senhor Jesus a todos essa escola bíblica dominical hora do dia 26 do 12 de 2021 na questão de número 5 a pergunta era sobre o livro de Efésios ainda os textos que vão confirmar a operação da trindade na vida da igreja nós vamos encontrar em dois versos que vamos citar como exemplo ali no capítulo 1 verso 3 quando ele fala bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo pelas operações das bênçãos nas regiões celestiais nós vemos aqui a figura da trindade na operação da vida da igreja ele também ali no capítulo 1 no verso 9 também fala ali da boa vontade de Deus da confirmação da operação do Senhor na vida da igreja conforme seu beneplácito amém a paz pelo Jesus a todos irmãos em resposta a pergunta de número 6 o mistério se revela na vida do crente através da manifestação do Espírito Santo o crente que aceita Jesus pela fé é batizado com o Espírito Santo e no processo da salvação o Espírito Santo santifica o homem e o prepara para subir para a eternidade em Apocalipse capítulo 3 versículo de número 6 diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas então o Espírito Santo tem operado na igreja nessa última hora em especial nos revelando os mistérios ocultos da eternidade a palavra nos diz não extingais o Espírito Santo não desprezeis as profecias dadas pelo Espírito Santo é importante sensibilidade para ouvir valorizar e praticar o que o Espírito Santo tem falado a igreja nesse tempo do breve pois ele tem operado em nossas vidas nos edificando para a salvação a paz do Senhor Jesus a paz do Senhor Jesus irmãos em resposta a pergunta 6 o mistério se revela na vida do homem a partir do momento em que nós damos lugar ao Espírito Santo para que ele dirija as nossas vidas e o poder do Senhor seja manifesto a palavra nos diz em Mateus 7,8 assim porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e ao que bate se abre pede, busca e bate são ações que vem de nós mesmos ou seja o mistério ele se revela nas nossas vidas quando nós damos oportunidade para o Senhor agir amém? a paz do Senhor a paz do Senhor Jesus irmãos irei responder a pergunta de número 6 da escola bíblica dominical como se revela o mistério na vida do crente bom, o mistério nós temos estudado que é Jesus e quem revela ele é o Espírito Santo de Deus e nós podemos ver na palavra de Deus qual é este mistério Apocalipse 12 versículo 11 e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram as suas vidas até a morte aqui é quando o João viu os servos de Deus já na eternidade viu as nossas vidas ali e ele pergunta ele questiona o Senhor mas como que eles venceram e o Senhor responde ali justamente com o mistério que nos faz vencer nesta última hora que é através do sangue de Jesus porque quando nós clamamos pelo sangue de Jesus nós estamos invocando o Espírito Santo de Deus e ele está revelando a nós o mistério que é Jesus então o processo em santificação é todos os dias tanto que todas as palavras todos os cultos todas as reuniões nós começamos clamando com o poder que há no sangue de Jesus e não é por acaso que na igreja que está Maranata para honra e glória do nome do Senhor nós encontramos ordem nós encontramos decência mas é porque o Espírito Santo de Deus ele tem se feito presente em nossas vidas louvado seja o nome do Senhor que Deus abençoe a vida dos irmãos a paz do Senhor Jesus muito bem queridos retornamos então tivemos a resposta objetiva do nosso sempre participativo pastor Eduardo tivemos a pergunta de número 6 e eu gostaria que o nosso companheiro fizesse um comentário acerca da resposta da jovem da Estefane Bairil o que você pode comentar acerca da resposta dela olha pastor até pegando um gancho do último comentário que eu fiz observe dar oportunidade de um mistério se revelar elas vão ter se fala bate pede e busca são três ações nossas no entendimento da importância da revelação de Jesus aquele que pede recebe o que bate encontra o que pede então assim o Senhor ele quer se revelar mas nós precisamos dar a oportunidade de ele se revelar as nossas vidas não adianta apenas entender a importância do mistério a importância de Jesus é tão importante quanto este entendimento dar a oportunidade e tomar as ações necessárias para que ele se revele particularmente a cada um de nós é verdade com isso receber os benefícios aquele que pede vai receber aquele que busca vai encontrar aquele que bate a porta a porta será aberta ou seja o Senhor está pronto a se revelar a sua igreja pronto a descortinar os seus mistérios e as suas bênçãos sobre a glória da igreja louvado seja o nome do Senhor nós vamos nos despedir aqui neste bloco do nosso pesado companheiro sabendo que também não será a segunda vez outras oportunidades teremos de você estar aqui conosco assim espero pastor Walter é sempre um prazer participar com os irmãos participar contigo eu gostaria de desejar a todos um feliz ano novo que o Senhor possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos e que 2022 seja um ano de revelação de muitos mistérios da parte do Senhor de aprofundamento na doutrina fortalecimento da nossa salvação e de muitas bênçãos da parte do Senhor para cada um de nós louvado seja o nome do Senhor o Senhor já tem nos mostrado que neste próximo ano haverá mais um salto da obra do Espírito Santo os irmãos aguardem vão ver o que o Senhor está preparando para nós e por isso vamos adorar ao Senhor com o hino cante na sua casa o louvor que vai ser agora apresentado vamos juntos louvar o nome do Senhor Amém 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 Seja louvado o nome do Senhor, como é bom adorarmos ao Senhor, não é? O louvor alegra o nosso coração, renova a nossa alma, bendito seja o nome do nosso Deus. Nós temos agora conosco aqui o ungido Márcio, ele é da região Zona Sul 1, aqui do Rio de Janeiro, nesta localidade onde realizamos o nosso programa semanal. Márcio, muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor. Prazer é todo meu. Como o nosso irmão disse anteriormente, a minha primeira participação foi com o vídeo, né? E agora voltando nesse novo formato, é um prazer estar aqui, eu agradeço comigo. Muito bom, muito bom ter os nossos companheiros sempre próximos. Vamos trazer outros mais que já participaram, certamente vão retornar. Mas então agora na nossa sequência, nós temos a pergunta de número 7. Como se chama o mistério sem a participação do Espírito Santo? Temos a resposta do jovem Wagner Felipe, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. Vamos ouvir então com atenção. Paz do Senhor, eu vou responder a pergunta número 7, que se refere a como se chama o mistério sem a participação do Espírito Santo. Então ele se chama ciência, porque tudo que o homem vê, ele quer comprovar, e ele quer comprovar através da obra criadora. Porém o mistério não pertence a esta obra criadora, mas sim a obra redentora. E o ser humano, o homem, sem o Espírito Santo, ele não tem o alcance do mistério e não tem o entendimento da obra redentora. A todos a paz do Senhor. Muito bem, retornamos com a resposta do jovem Wagner, e eu creio que Márcio deve ter um comentário a respeito, certo? Muito importante a resposta dele, muito completa. Eu só acrescentaria o fato de que há um texto bíblico que diz que examinar as escrituras porque cuidar esternela a vida eterna. E são elas que de mim testificam, ou seja, o mistério revelado. Quando o homem não examina as escrituras, quando o homem não tem contato com o mistério revelado, Jesus vivo, que é o que opera, que é a ação do verbo, o homem vive a ciência. O homem pesquisa, o homem tenta encontrar, mas não descobre o mistério. O mistério está exatamente em examinar as escrituras. Muito bom, exatamente. O mistério, ele também está no exame das escrituras, porque nelas Deus revela toda a sua vontade e o seu projeto. Glória a Jesus. Muito boa observação. Vamos agora à pergunta, então, de número 8. Quando Jesus repreendeu a tempestade no Mar da Galiléia, onde estava o mistério? A intermediária Ruth Gouveia, de Água Branca, paraíba, vai responder. A intermediária Alice Motê, de Guarapai, Espírito Santo. E o adolescente Felipe Vira, de Ilhéus, Bahia. Vamos ouvir, então, estas três respostas. Ruth, quando Jesus repreendeu a tempestade no Mar da Galiléia, onde estava o mistério para os discípulos? O mistério estava ao lado deles, porque Jesus é o mistério, a paz do Senhor Jesus. Alice, quando Jesus repreendeu a tempestade no Mar da Galiléia, onde estava o mistério para os discípulos? No barco, ao lado deles, Jesus Cristo. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é Van Rômeo, sou pai de Felipe, que vai responder a pergunta da EBD de número 8. Quando Jesus repreendeu a tempestade no Mar da Galiléia, onde estava o mistério para os discípulos? O mistério estava no barco. O mistério é Jesus. Em Marcos 4,35, está escrito Naquele dia, sendo já tarde, diz-lhe Jesus Já é tarde, passamos para outra margem. Hoje também já é tarde, já é os tempos de trevas. E passamos por tempestades, mas Jesus nos garante chegar na outra margem. E essa margem é a vida, é a eternidade. Amém. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Então, meus irmãos, tivemos o comentário de dois intermediários e um adolescente. E agora eu queria saber se o ungido Márcio tem também algum comentário a acrescentar nas respostas às quais assistimos. Antes, porém, eu gostaria de pedir licença ao Felipe e ao seu pai para utilizar essa mensagem na igreja. Muito bem colocada por ele e pelos outros irmãos que gravaram, quando ele diz que Jesus é o mistério que estava perto deles. O mistério se revela no corpo. O mistério se revela na obra do Senhor, dentro do barco, na comunhão. Interessante quando ele diz que o mistério leva ao outro lado, é porque, como eu disse anteriormente, a ação do verbo é nos levar a um outro lugar, é praticar uma ação que é elevar a igreja à eternidade. Muito bom, muito bom. Louvado seja o nome do Senhor. Como temos falado muitas vezes, as respostas nos apresentam também uma abrangência muito grande, um alcance muito grande. Glória a Jesus. Vamos, então, à nossa última pergunta. Por que o Espírito Santo está nos levando a estudar este assunto, o mistério? Temos a resposta da adolescente Maria Carmelita, de São Paulo. Um bebê, uma bebê, Laura Freitas, de Camassari, Bahia, está junto com seu pai. E uma criança, Valentina Freitas, Camassari, Bahia. Vamos assistir atentamente. Eu vou responder lá no texto de Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste as pequenas. A paz do Senhor Jesus. Papai e irmã, meu nome é Laura. Laura, por que o Espírito Santo está nos levando a estudar este assunto, o mistério, para alcançar a salvação? Para alcançar a salvação. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Quer revelar Jesus. Para revelar Jesus. Para nós todos os dias. Para nós todos os dias. Amém. Amém. Valentina, por que o Espírito Santo está nos levando a estudar este assunto, o mistério? Para alcançar a salvação. O Espírito Santo quer revelar Jesus para nós todos os dias. Amém. Meus irmãos, não cansamos de glorificar o nome do Senhor, de ver um trabalho desses, né? A resposta da adolescente, Maria Camilita, a resposta do bebê, da bebê, não é? Laura Freitas, junto com a sua mãe. E vejam isso, a preocupação dos pais em ensinarem desde cedo a seus filhos. E percebe-se nitidamente que é uma participação espontânea, onde a criança está ali com alegria, com interesse. A mesma coisa da Valentina. Notamos a alegria e o interesse das nossas crianças em participarem deste momento tão importante para nós. Márcio, se você tem algum comentário a fazer acerca dessas participações, além de comentar sobre as respostas que foram muito bem colocadas, é comentar da alegria de ver as crianças crescendo na graça e no conhecimento. E muito importante a participação dos pais, né? Porque este ensino, os pais são exemplos para os filhos, né? E a resposta muito bem colocada é que a salvação do Senhor na nossa vida, ela opera em nós quando nós encontramos o mistério. Quando nós damos atenção ao mistério. Quando o homem está na razão, quando o homem está cheio do seu conhecimento, o mistério não consegue operar, porque ele opera em outra medida. Não na razão, não nas nossas medidas. Ele opera em uma medida excelente, que é a eternidade, é a revelação do mistério que é o Senhor Jesus. Que maravilha, né? Que maravilha. Terminamos, estamos terminando um ano com essas participações maravilhosas, surpreendentes, né? Estamos enchendo o alforje. Como o Márcio disse, olha, peço licença ao Pai, eu vou usar a mensagem. Nós fazemos isso o tempo inteiro, porque nos alegramos tanto com a riqueza, com o conteúdo que tem sido apresentado. Vamos louvar, queridos, vamos adorar. Louvar o nome do Senhor, cante em sua casa esse louvor que vai ser agora colocado para nós. Este mundo não tem a sua paz, este mundo não conhece o que é amor, este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura. Falou-me de um amor que jamais conheci. Fez-me entender o que é a salvação, então abri o meu coração. Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. Jesus buscou-me com seus braços de ternura. Falou-me de um amor que jamais conheci. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode ter. O amor verdadeiro que o homem pode ver Ele é Jesus O amor verdadeiro que o homem pode ver Bendito e exaltado seja o nome do nosso Deus Meus irmãos, chegamos então, como dissemos no início do programa A última edição deste ano O outro domingo, o primeiro domingo do ano Estaremos juntos aqui novamente Particularmente eu quero agradecer a todos os irmãos Da equipe técnica da Rádio Manaim A nossa equipe aqui no Rio de Janeiro Que tem trabalhado com todo empenho, com todo zelo Para que esse material pudesse ser apresentado Todos os domingos aos nossos lares Glorificamos muito ao Senhor por essa oportunidade Nos sentimos honrados por isso E responsabilizados em continuar Até testemunhar acerca do que o Senhor tem feito Não deixe de mandar os seus vídeos, o material Participe, pais, junto aos filhos Jovens, as senhoras, os varões, pastores Envie a sua contribuição Veja como o Senhor vai enriquecer o seu ministério O seu trabalho, enfim A sua experiência com o Senhor no dia a dia Quero agradecer a você, Márcio, mais uma vez Por estar aqui conosco Certamente também não será a última vez Eu também, pastor Eu que agradeço o convite Queria também aproveitar e agradecer aos irmãos Que certamente passarão os cultos Os próximos cultos aos pés do Senhor O culto de vigília Glorificando ao Senhor e desejando aos irmãos um novo ano Como o pastor já disse O salto que o Senhor fará com que a obra dê Isso será muito importante para nós Agradeço e estarei presente sempre que o convidado Amém Louvado seja o nome do Senhor Lembrando, meus queridos Que hoje, às 19 horas As nossas igrejas estão abertas Para receber nossos visitantes Para receber você Para juntos cultuarmos ao nome do Senhor Às 20 horas Na nossa plataforma digital Temos os nossos cultos sendo transmitidos Para aqueles que por algum motivo Não puderem estar na casa do Senhor Dois excelentes motivos e oportunidades Para evangelizarmos Para chamarmos aqueles Pelos quais temos orado, intercedido Para que recebam a mesma bênção Que nós temos recebido A todos, a paz do Senhor Jesus Uma passagem de ano abençoada na sua igreja Que neste novo ano O Senhor enriqueça a sua vida De bênçãos espirituais A paz do Senhor Jesus Até o próximo domingo O Senhor Jesus